Olá administradores, aqui Robson Paniago, eu vim aqui falar do Marketing Academy. O Marketing Academy é um produto do grupo Big Boss, eu sou franqueado do grupo Big Boss e tenho uma alegria muito grande de vir transmitir para vocês o interessante produto que é o Marketing Academy. No Marketing Academy você aprende como é que você usa as estratégias dentro do mercado digital, você aprende também através de reuniões, tem reuniões de terça até quinta-feira, são quatro reuniões, essas reuniões se você não consegue participar das mesmas elas ficam gravadas, você tem um suporte, você tem ferramentas, essas ferramentas são ferramentas que ajudam você a alavancar os seus negócios. Então é muito interessante e muito importante que você venha para o Marketing Academy, que você conheça o Marketing Academy e que você possa então desenvolver uma carreira dentro do mercado digital. Porque o mercado digital está cada vez mais competitivo, está cada vez mais profissional, então o Marketing Academy é uma das melhores empresas nesse negócio, ela pertence ao grupo Big Boss e seria muito interessante se você fizesse aí o plano para que você possa ter uma renda recorrente, quer dizer, uma renda mensal e para que você possa então alavancar os seus negócios dentro do mercado digital. Seja bem-vindo ao Marketing Academy!